Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu estou aqui com Pedro Vinícius, inscrito do canal. Ele conseguiu o seu cartão Santander Free. E o Pedrão vai falar aqui pra gente como ele conseguiu e a história do Pedro é surpreendente. Vocês vão gostar muito da história do Pedro e vai identificar com alguns de vocês. Então, Pedro, por gentileza, se apresente para o pessoal do canal. Olá pessoal, sou o Pedro Vinícius, tenho 24 anos, atualmente sou casado, tenho dois filhos, moro em São Paulo desde faz mais ou menos 15 anos, né? Vim de Mairinque. Mairinque é interior de São Paulo? Interior de São Paulo. Casado já? Casado. 24 anos? Casado. Eita, com 24 anos é a idade de escolher. Vai ou não vai? 24 anos, Pedro? 24 anos. O primeiro filho tem quantos anos? Tem 3 anos. 3, uma menina? Uma menina. E agora? Agora tenho de 2 meses. Menino? Menino. Eita, cadê uma mulher? Cadê uma mulher, casalzinha aí. Quanto tempo você tá casado? Tô há 5 anos. Oi, casou com o quê? Casei com 17, 19 anos. 19, 19 anos. É, 19 anos, 19 anos. Olha, coisa, né? Difícil ver isso, né? Coisa, hein? E é um paizão, né, o Pedro? Ah, é o que falam, né? É. Gente, que beleza. Pedro, como que você conheceu o nosso canal? Então, conheci o canal através de indicação de amigos, né? Tá. Tava procurando indicações, né, sobre como abrir contas, essas coisas. Queria um cartão de crédito. Aí me passaram o canal do Leandro. Aí eu fui pesquisar, gostei muito, né? E resolvi me inscrever. E depois que me inscrevi, comecei a falar com o Leandro, né? E ele me falou, né, as possibilidades que eu tinha, como que eu tinha que fazer. Ó, Pedro, te cortando aqui. Ó quem tá chegando aqui, ó. Vamos lá. Ó quem tá pedindo pra vir aqui, ó. Vem. Olha aqui. Olha aqui. Cortando a entrevista. Esse é o bonitão. Quem que é? Você conhece? O Lipinho. Joaquim. O Joaquim, olha aí. O pessoal confundiu ele com o Joaquim. Joaquim. Quer ir lá com o Pedro? Eu confundo os dois. Ó. É o Lipinho e Joaquim. Ele é dado com todo mundo. É um trambiqueiro, né? Aí. Atrapalhando nossa entrevista aqui. Chega, Joaquim. Chega. Vai dormir, Joaquim. Cadê? Cadê o Lipinho? O Lipinho tá do outro lado. Ela tá olhando pra cá. Vem pra cá, Joaquim. Aí, como eu falei, né? Conversando com o Leandro, ele me passou umas dicas, né? De como que eu consegui... Como que eu faria, né? Pra conseguir o cartão. Mas antes, eu quero saber do detalhe. Você falou pra mim que você tava com o nome restrito. Tava com o nome restrito. O que que seria nome restrito, pessoal, saber? É, você tava com o nome sujo. Sujo. Mas sujo... Imundo. Nome sujo é o quê? É pegar seu nome e escrever seu nome no papel sujo? Não. Eu tava devera na praça mesmo. Ah. Outro banco, outro banco, outro banco. Não, Santander. Não, Santander. Outro banco. Tá. E aí, que eu me lembro, o Pedro falou assim, ah, não consigo crédito nenhum porque eu tenho nome sujo e tal. E ele tava precisando de um dinheiro, né? Sim, muito. E de um cartão? Sim. Aí, o que eu me lembro do Pedro, dele ter falado comigo, foi por e-mail também. E eu fiz um texto, falei, Pedro, se você... Vamos lá, antes de eu falar esse assunto, você trabalha registrado. Trabalho registrado. Tá. E aí, nesse registro, sua empresa deposita o salário? No Santander. Santander. Isso. Então, o salário cai direto no Santander? Cai no Santander. Tá. Pra gente entender como que ele conseguiu, tá? E o score? Tava muito baixo. Tava muito baixo. No Serasa e Boa Vista? No Serasa e Boa Vista. Tava bem baixo. Eu não lembro exatamente quanto, mas tava muito baixo. E aí, depois, nós... Eu fiz um e-mail, né? Que eu me lembro do Pedro, foi disso. Eu fiz um e-mail e falei pra ele, Pedro, se você recebe o salário pelo Santander, consequentemente, o seu relacionamento com o banco é bom. Por quê? Porque a empresa paga o pagamento e o vale. Sim. Correto? Correto. Então, o pagamento e o vale caem no Santander. Caem. E ele só usava o banco pra fazer saques. E você usava no débito também o cartão? Só o débito, é. E era o free também. É o free. Aí, eu falei pra ele, olha, Pedro, provavelmente você tem um limite num cheque especial aí ou um empréstimo pessoal consignado pela empresa onde você trabalha, tem aí essa liberação pro Santander e deve ter cartão com limite. Agora, você conta como que você fez aí. Que hora que foi, mais ou menos, que você descobriu isso? Ah, então, eu descobri isso, era mais ou menos duas horas da tarde, foi depois que eu tinha falado com o Leandro por e-mail, ele passou essas dicas, aí eu fui e solicitei o cartão. Na mesma hora, foi aprovado, aí um limite de dois mil reais, aí eu fiquei muito feliz, não sabia que ia ter esse limite. E qual que aprovou? Aprovou o free. Esse aqui? Esse daqui? O gold, isso. Free gold. Isso. Tá vendo? Free gold e Mastercard. E aprovou na hora. Eu não sabia, porque tinha um cartão pré-aprovado no meu nome, né? E fiquei muito feliz, me ajudou muito, né? E mais pra frente, eu consegui também um empréstimo consignado com a empresa, né? De quanto? De oito mil reais. Olha isso. Mas você teve que liberar pra empresa ou você veio direto pro aplicativo? Direto pro aplicativo. Olha que legal. Direto pro aplicativo. Já tinha, eu tava lá pré-aprovado já, foi rapidinho, não teve enrolação e muitos não sabem disso, né? Como eu não sabia também. Olha isso. O Leandro me deu essa dica e me ajudou muito. Que legal. Eu dou muito. Olha aí o Pedro, eu fico feliz realmente, né? Porque você tava precisando de muito dinheiro. Tava muito. Olha só. Construindo casa aí. Neninha nascendo. Neninha nascendo, muita dívida. E com o dinheiro que eu peguei emprestado, eu consegui quitar a minha dívida, né? E hoje, depois que você fez esse crédito, você solicitou o empréstimo, você usou o cartão e tal, seu score ficou como? Agora ele tá 4,69, né? Faz dois meses que eu consegui o cartão e tá 4,69 e tá aumentando, né? 4,69 score regular. É regular, isso. Tava baixo, né? Tava no vermelho. Tava no vermelho. Agora tá amarelo. Isso, agora tá amarelo. Você paga direitinho o cartão e o empréstimo? Pago direitinho, tudo em dia, né? Quantas parcelas de empréstimo você já pagou? Você lembra ou não? Eu paguei já... É, faz dois meses que eu peguei. Duas parcelas? Três meses, desculpa. Paguei três parcelas já. Tudo em dia. Isso vai mostrar pro banco e pro mercado, mesmo ele estava no SPC, né? Estava, agora não estou mais, né? Saiu faz quanto tempo? Um mês, dois meses? Saiu faz mais ou menos um mês. Um mês que você pagou. É isso. Então ele pagou a dívida que ele devia no mercado. Quanto tempo ficou no SPC? Três anos, dois anos, cinco anos? Quatro anos. Quatro anos, negativado. Isso. Você não esperou quanto que eu clicar, não? Você pagou a dívida? Não, paguei a dívida. Tá, então ele pagou a dívida, ele mostrou pro mercado que ele é um bom pagador agora, porque já faz três meses que ele vem pagando o empréstimo pessoal em dia, rigorosamente em dia. O cartão você financia, paga a vista, como você faz? Eu pago a vista. Você compra e paga? Compra e paga. Parcela, não? Às vezes eu parcelo. A fatura ou a compra da loja? A compra da loja. Isso não tem problema. O que ele não pode fazer, você não pode fazer, é parcelar a fatura. Por exemplo, o banco te manda lá dois mil reais pra você pagar. Aí você não paga os dois mil reais, aí você quer parcelar a fatura. Aí nesse parcelamento da fatura pode acontecer de ter redução de limite e não ter mais aumento de limite. Você sabe que no aplicativo Wave você pode aumentar o limite. Se solicitar. Já fez solicitação alguma vez? Não. Ainda não. Depois vamos testar. Por enquanto não. Mas é legal a gente testar depois. Tem um outro inscrito que eu já gravei com ele também, que é o Diego Maromba. Gravamos também com ele, você tem um lugar free. Conhece ele, né? Conheço. O Diego também é membro do canal, inscrito também. Conheço. O Diego também foi assim. Ele não sabia, ele tinha lá dois mil reais de limite. Aí foi puxando lá o Santander Way, foi aumentando. Hoje está com sete mil reais o Diego, que ele também é inscrito do canal. Esperar que o Pedrão também consiga aí. Agora você pode dar upgrade no cartão. Espero que eu consiga. É, vai conseguir. Hoje nós soltamos um vídeo, Pedro. Hoje é dia 12 de novembro. Soltamos um vídeo que é o Santander Upgrade de cartão. Provavelmente se você ligar na central do seu cartão, eu até sugiro você fazer isso, ligar no 40043535 e pedir upgrade do seu cartão para um Platinum. Porque para o Platinum, que aí a pontuação vai participar 1,5 ponto a cada dólar gasto. Já que você tem cartão free e você gasta mais que mil reais por mês, o Platinum seria superior para você e você vai ganhar pontos. Depois você pode trocar por cinema, esposa, trocar por produtos dentro do shopping do Esfera e assim vai. Os benefícios do seu cartão Gold, você sabe? Não sei. Olha só. Não sei, não sei. Vamos saber então quais são os benefícios do cartão Gold do Pedro. O cartão Gold free. Mostra para o pessoal do canal, por gentileza. Ia. Dentro do aplicativo do Santander, esse que você está vendo aqui no vídeo, e o pessoal está vendo também na imagem do meu lado aí. Está vendo aí os cartões elegíveis? Então aparece o free, o mundo 123, esse 123 é o mundo, o Advantage Gold, o OB, que é dos advogados, e o Ferrari, que também é o Gold. Então tem lá o Surpreenda, o Proteção de Compra, Proteção de Preço, aí sim. Proteção de Preço é quando o produto, você compagou R$1.000 em um celular, e de repente o celular cai para R$500 no mesmo período da compra. Então você pode ser ressarcido sobre esse valor, mas tem uma regra aqui que você tem que entender direitinho, mas simples assim. Seguro, garantia estendida. Você compra um eletrodoméstico, por exemplo, um liquidificador, um eletroportátil, na verdade. Um eletroportátil, e esse eletroportátil tem seis meses de garantia, de fábrica, lógico. E se você usar o cartão Mastercard Free Gold, esse que você tem na sua mão, você terá mais seis meses de garantia pelo fabricante. Se você comprar uma máquina de lavar, você tem um ano de garantia pelo fabricante, e mais um ano de garantia pelo cartão Mastercard Free Gold. Então este é o benefício da garantia estendida. E o Global Service, você pode usar o seu cartão Mastercard Gold Free no mundo inteiro e usar os serviços Global Service. Então esses são alguns dos benefícios do seu cartão internacional Mastercard Gold, que é a variante Gold, a versão Free. Certo? Anuidade, paga ou não? Anuidade, se eu gastar R$100 por mês eu não pago anuidade. E você gosta mais? Eu gasta mais. Eu gasta mais. Lógico, né? O Pedrão, ele... Queria mesmo, mas não dá. Não dá, né? Só de fralda é quanto? Só de fralda vai R$150 por mês, R$100. Eita. E seu filhinho nasceu parecido com você ou sua esposa? Nasceu lindo, né? Sim. Ai, ai, ai. Mentira, puxou a esposa, puxou a esposa. Nasceu mais bonitinho. Mais bonito? Nasceu mais bonitinho. Eita. Chique, hein? E a esposa dela? Hã? Você da esposa? Tá em casa lá, amamentando, né? É? E você tá vendo o que aqui, se ela tá em casa lá? Ah, tá em casa. Cuidando. Falou pra ela que tava aqui, não? Falei, falei. Não sei, mano. Já conhecia meu QG, não? Não, não conhecia. Tinha vontade de conhecer? Tinha, tinha sim. Curiosidade, sabia como que é, né? E esse cartão aí aqui? Esses monjes de cartão aqui, ó. Chama atenção, Pedro? Quantidade não chama. Quem tá do outro lado lá, chama atenção aqui? Chama. Pessoal olha, fala. Tá no meu nome? Você sabe que tem tudo isso aqui atrás ainda, ó. Aqui não dá pra ver ali, ó. Tem mais atrás aqui, ó. Escondida? Tudo escondido aqui, pessoal, ó. Falou que vai me dar dois, pelo menos, pra me gastar aqui, ó. Bom demais. Fiquei vermelho aqui agora, hein? Gente, então tá aí, né? A nossa entrevista com o Pedro Vinícius aqui no canal. E ele dá uma palinha de como aconteceu essa revolução na vida financeira dele, né? O Pedro, com o nome sujo, restrito, no caso. Tinha dificuldade de fazer compras, Pedro, no mercado, hein? Tinha, tinha dificuldade. Tinha dificuldade. Às vezes... Só o débito, o pagamento que eu tinha, não supre todas as minhas necessidades, né? O cartão de crédito ajuda muito. Às vezes, o pessoal fala assim, ah, cartão de crédito é vilão. Cartão de crédito causa impacto na vida, destrói uma vida. Mas, às vezes, no seu caso, o cartão de crédito tá sendo, vamos falar, um diabinho ou tá sendo um anjinho pra você? Tá sendo um anjinho. É. Um anjinho. Me ajudou a comprar muitas coisas que eu não conseguiria só com o pagamento, né? Me ajudou muito. Legal. Me ajudou muito, sim. Ah, gente, legal, né? Fico feliz quando uma pessoa que nem o Pedro, um inscrito do canal, consegue aí atingir seus objetivos, que no caso o Pedro conseguiu pegar o empréstimo que ele queria, né? Consignado com juros reduzidos, né? Sim. Cartão de crédito Santander Free. Ele pode agora solicitar a versão plátio, no caso ele queira fazer um upgrade, né? Então, tá aí pra vocês uma entrevista com o meu amigo Pedro, inscrito do canal, aqui no nosso canal, Cartões de Crédito à Alta Renda. Eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Chegou a hora dos abraços. Isso. Quer um abraço pra alguém da sua família? Ah, quero. De outra cidade, de Mairinque? Quero sim. Quero falar pra minha mãe, minha mãe e meu vô lá de Mairinque. Meus tios também, né? Meu pai de Osasco. Minha esposa tá em casa, vai me assistir, né? Cidade, né? Minha esposa tá aqui mesmo, São Paulo. Mas vocês tem que bairro? Bairro Freguesia do Ó. Freguesia do Ó. Zona? Zona Norte. Zona Norte. Show de bola. Próximo a Pirituba ali. Opa! Legal, hein? É, sim. Mais alguma coisa? Não, só isso aí mesmo. Pra filhinha, pro filhinho? Filhinha, filhinha. Mandar um beijo, um abraço, né? Como chama o seu filho? Vamos ver. Heitor. Heitor. Minha filha é Pietra. Pietra. Quando eles estiverem adultinho, vamos poder assistir o vídeo e ver o que o pai tava aqui. Vai dar pro meu vídeo. Vai dar mais um views aí, né? Vai deixar o joinha aí. Aí sim. Gente, é verdade. Não esqueça de dar o joinha no canal se vocês gostaram. Se inscreva aqui embaixo do vídeo, botãozinho vermelho. E do ladinho, botãozinho azul, seja membro do canal. Assim vocês vão ajudar a nossa comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais e poder trazer mais entrevistas como essa aqui do Pedro até o nosso canal. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. no nosso quadro de entrevistas aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.